Olá Maringá, tudo bem? Sou a Vigiane do Fato, portal de notícias da cidade, o Fatomaringá.com.br Hoje é sexta-feira, 27 de novembro, agora meio-dia e 15. Se você está acompanhando nós nas redes sociais e também no nosso canal WebTV, você já percebeu que nós estamos veiculando um videoclipe de uma artista drag queen, Alana Summers. E hoje nós vamos bater um papo com Alana, que durante o dia é Fernando Almeida, trabalha no Salão de Beleza e à noite, quando tem seus compromissos de drag, se transforma em Alana Summers. Essa história já acontece há mais de oito anos e agora nós vamos começar esse bate-papo com o Fernando. Alana Summers. Olá! Alana Summers, seja bem-vinda à redação do Fato e Maringá. Muito obrigado! Eu conheço o Fernando, profissional do Salão de Beleza, mas ainda venho acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais, que é bastante forte, mas é a primeira vez que a gente se encontra nesse modo online. Como nasce esse personagem, o Fernando? Alana Summers. A Alana Summers surge, assim, como eu poderia dizer, meio que do nada, assim. É um processo criativo, assim, dependendo da festa, dependendo do humor, dependendo do dia, como que acontece a Alana Summers. Vai muito do dia a dia. E o que que consiste o seu trabalho? Você trabalha na noite como drag queen, animando as festas? Fala um pouco. Nasce por que essa vontade de se transformar em mulher, em drag queen? Como que é? Então, a vontade de me transformar em drag queen, às vezes é uma forma de se, como eu poderia dizer, de se expressar, mostrar uma criatividade, assim, que vai além do que a gente fica, sabe? E, assim, a minha experiência na noite, assim, é levar a arte, mostrar que você pode entrar em vários patamares de, como que eu poderia dizer, de drags, assim. Certo. E o personagem, Alana Summers, primeiro nasce pra animar festa, né? Pra esse mundo que existe, da noite, mundo drag, que existe locais na cidade que fazem essas festas especiais. Mas, de repente, surge uma coisa nova, que é a música, né? Antes você só dançar, e agora você grava um videoclipe, uma música, e lança nas redes sociais. Essa é a novidade, depois de oito anos de trabalho. Exatamente. Antes eu ficava só ali, performando, fazendo lip sync, dublando, fazendo hostess. E agora a gente decidiu trabalhar na música. Na verdade, eu já trabalhava na música. Agora, eu, assim, tô fazendo mais pra mim, fazendo mais voltado a mim. Antes eu fazia mais pros outros, eu trabalhava para os outros com a música. Hoje, eu faço mais pra mim mesmo, graças a Deus. E a música é composição sua mesmo, ou é outra pessoa que escreveu? A composição foi do Lucas Custódio, barra um trechinho meu. Então, tem esse trabalho junto. Essa parceria. Essa parceria de trabalho. E teremos outras novidades, além de superei, nas redes sociais. Quais são os projetos da Lana Summers daqui pra frente? Então, os próximos projetos de Lana Summers, já tem mais três músicas vindo por aí. Uma, a segunda música, a gente já começou a trabalhar já em estúdio. As outras duas ainda, a gente tá decidindo ainda quais irão ser. E a próxima já tem nome, já. Que se chama Antes Ele Do Que Eu. Que também conta um pouco de uma história de relacionamentos que não deram certo. É quase... Praticamente mesmo vocês vão falar de relacionamentos que não deram certo. Ou se baseiam em outros relacionamentos. Que o que acontece na vida é de qualquer um, na verdade, né? Independente. Não é só porque é drag. Isso acontece com mulher e homens. Mulheres e mulheres. É uma superação pra todas as relações. É, Fernanda, você tá vestida de drag ou você tá só com o rosto? Como que você tá nesse momento? Olha, eu tô com a peruquinha aqui, tô com a maquiagem, tô com um brinquém aqui, meu, que eu já uso no dia a dia, um colar. Eu tô com uma camisetinha mais despojada, que é a que eu gosto de usar no dia a dia. Que dá pra encaixar no padrão drag também, porque às vezes ser drag não... Ah, então mostra pra gente um pouquinho dessa Lana Summers aí. Porque você vai um pouquinho pra trás, isso pra gente poder conhecer. E faz um ao vivo um pouquinho aí, Lana Summers. E daqui a pouco, depois dessa entrevista, a gente volta com o videoclip que está nas redes sociais da Lana Summers. Canta um pouquinho aí. Isso mesmo. Canto. Canto. Doeu, mas faço o meu remédio tem sabor De maçã verde com vodka Doeu, mas faço na sua vida Meu amor Teve um sentido, mas acabou Seus beijos não quero mais Só não quero mais Te ouviram, não quero mais Que legal Sucesso O nosso espaço do fato O Maringá tá sempre aqui, aberto pra você, quando tiver novidade E o videoclipe já rolou a semana inteira na nossa TV web Quem quiser conhecer mais do trabalho da Lana Summers Nas redes sociais, deixa o seu Instagram, seu Facebook Aquilo pras pessoas contatarem pra festas O meu Instagram é Arroba Alana Com dois L's T-H-E Summers Alana The Summers No Facebook tem também? No Facebook eu tinha uma página, mas só que eu não mexo muito nela Meu foco é mais no Instagram mesmo Que eu consigo mais conversar com as pessoas Trocar uma ideia Ser mais interativa Certo E no YouTube Qual que é o link do videoclipe? É só chegar lá no YouTube Na nossa plataforma digital De vídeos Colocar Superei Alana Summers Que já aparece lá E tem a link na bio do meu Instagram também Certo Alana, alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem aí Pra toda a comunidade LGBT E também pra sociedade de Maringá? Independente de tudo E todos sejam vocês mesmos Não liguem para o que as pessoas falem Não liguem para o que as pessoas vão dizer Sobre o que você vai vestir Ou o que você vai querer fazer Ou o que você vai querer usar na sua maquiagem Seja você Seja autêntico Siga o seu caminho Siga o seu coração Independente de tudo Se cuidem, hein? A pandemia está aí Todo mundo tem que se cuidar Usar máscara, álcool em gel Exatamente Vamos pensar nisso também Todo mundo usando álcool em gel Usando máscara Eu tô aqui isoladinha aqui Porque a gente tá dando entrevista Mas vamos usar máscara Vamos usar álcool em gel Lave sempre as mãos Depois de chegar em casa Ou chegou em casa Já toma um bago Lava a mãozinha na hora que tá trabalhando De 20 em 20 minutos Sempre higienizando as mãozinhas Certo Obrigadão, viu? Esse foi o primeiro bate-papo Sucesso E até uma próxima, Alana Muito obrigado, Lia Até mais Beijo, pessoal do Fato Maringá Tchau Sucessão É isso aí, gente Conversamos com Alana Summers E a gente volta A qualquer momento Com mais informações da cidade E agora você vai ver o videoclipe Superei de Alana Summers Até mais